the weekend conhecido por suas habilidades de composição e canto encontrou um sucesso surpreendente com o single one of the girls em parceria com jenny king do blackpink e lily rose depp a canção é parte da trilha sonora da série the idol uma produção que apesar de ter sido aguardada com expectativa acabou sendo um fracasso retumbante criada por the weekend sam levinson de euforia e reza farin a série da hbo enfrentou diversos problemas incluindo acusações de hipersexualização e misoginia levando ao seu cancelamento apenas dois meses após o lançamento apesar dos desafios na atuação the weekend conseguiu brilhar com a música one of the girls que conseguiu posições de destaque nas paradas musicais nesta terça-feira 23 de janeiro o single marcou sua entrada no hot 100 da billboard brasil conquistando o nonagésimo terceiro lugar nos estados unidos a música alcançou uma posição ainda melhor figurando no sexagésimo primeiro lugar das paradas a faixa se destaca como um dos poucos pontos positivos de the idol ao lado das atuações de lily rose depp e jenny king